Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Bovespa operava em queda de 0,71% nessa quinta-feira. O dia começou agitado devido à agenda de divulgação de resultados. Entre as empresas que mostraram seus números estão a Embraer, a Vale e o Bradesco. A Embraer teve lucro de 405 milhões de reais no segundo trimestre desse ano, um aumento de 24% na comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa revisou para baixo sua estimativa de receita líquida para esse ano. A reação do mercado não foi nada positiva e hoje as ações registraram perdas de quase 7%. A Vale lucrou 5,14 bilhões de reais. As ações ordinárias chegaram a subir 5,56% e as preferenciais 4,96%. Já o Bradesco teve lucro de 4,47 bilhões de reais. Segundo a consultoria economática, o banco atingiu seu maior lucro trimestral na história. Considerando os outros bancos de capital aberto, o lucro do Bradesco é o terceiro maior da história, ficando atrás apenas dos resultados do Banco do Brasil em 2013 e do Itaú em 2014. Apesar disso, as ações preferenciais e ordinárias do Bradesco caíam 2%. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui em Exame.com.